Essa parada, essa tropa era do feira Vai falar rindo, demorou a gente mesmo, moleque E aí, dois pretos do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Oi, essa é a tropa do feira, da groqui, sai printem Dominando tudo em Conceição de Macabu Os amigos da usina, tá ficando fortemente No Carandiru, tem AK com vários pets Os menor que tá na pista, dia a dia pelo mano Fala rindo e o neguinho, lá da lado o baqueano O TK e o gaquinho, de menor e o bolinha Mete bala nos comando e taca pau na novinha O CQ tá uma droga, bananinha e o camelô Faz o três aí, só quem fecha é tudo decente R, R, R e o agente, e meu mano é vizente Tá fechadão com a troca de um certo, é prevalecente Um abraço pro três mil e o semente tá na pista Na tropa do feira, só tem menor teorizente Os amigos que tá preso, peço liberdade já Parro da um lantana verde, e o BT tá pra chegante Liberdade pro Becate, carne seca e o pancante Liberdade pro Basu, que tá meia ou menos abante Queirozinha e tá privado, mas não tá abandonado Liberdade sinistra, ZH e os Calembrados Liberdade pro Chute, o Mutante e o MG Faz o três aí, que o certo vai prevalecer Mó saudade dos amigos, chega a chorar se lembrar Mó saudade do russo, Nova York e o MK Muita bala no EH, muita bala no DL Muita bala nos comandos, muita bala no VL Saudade do fundamento, que a tropa nunca esquece Usina Karandiru, relíquia do MS Usina Karandiru, relíquia do MS Oi, essa é a tropa do fera, da groqui sai 31 Dominando tudo em Conceição de Macabum Os amigos da usina, tá ficando fortemente No Karandiru, tem AK com vários pentes Os menor que tá na pista, dia a dia pelo mano Fala rindo e o neguinho, lá da lado baqueando O TK e o Gaquinho, de menor e o Bolinha Mete bala nos comandos, e taca pau na novinha O Cigueta, o Madruga, Bananinha e o Camelo Faz o três aí, só quem fecha tudo é cilide RR e o agente, e meu mano é vizente Tá fechadão com a troca e o céu, tá prevalecente Um abraço pro três milites, e o Semente tá na pista A tropa do fim, só tem menor que o origem Os amigos que tá presente, peço liberdade já Parro dão lantana verde, e o BT tá pra chegar Liberdade pro Becate, carne seca e o contante Liberdade pro Basu, que tá meia ou meia no abante Queirozinha e tá privado, mas não tá abandonado Liberdade sinistre, ZH e os Calembrante Liberdade pro Chit, pro Mutante e o MG Faz o 3 aí que o certo vai prevalecer Mó saudade dos amigos, chega a choro se lembrar Mó saudade do Russo, Nova York e o MK Muita bala no RH, muita bala no BL Muita bala nos comandos, muita bala no VL Saudade do fundamento, que a tropa nunca esquece Usina Carandiru, relíquia do MS Usina Carandiru, relíquia do MS E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalha pro DTP, porra